Salve galerinha do YouTube, vamos continuar a mexer aqui com a linguagem C e agora a gente vai estar vendo funções, vamos estar enviando dados para as nossas funções, a gente vai ver como enviar dados por valor ou por referência, seria isso né? Para a gente poder entender isso eu vou estar adicionando aqui as bibliotecas padrão, stdio.h e icônio.h, a diretiva include. Vamos criar a estrutura aqui, int-men, eu estou declarando aqui uma variável chamada x, de tipo inteiro, ela vai iniciar com zero, é o nosso padrão, printf para poder estar exibindo o valor de x, %i, barra ao contrário n para pular uma linha e o nome da variável, aqui embaixo a gente coloca o get ch para dar um pause no nosso texto e vamos fazer um teste né? Primeiro eu vou salvar aqui o documento, uma pastinha e tá aí, o valor de x é zero. Belezinha, agora vamos utilizar uma função, vamos criar uma função de tipo inteiro e chamar ela de mais um, ela vai adicionar um ao valor da nossa variável. vai adicionar um ao x, é uma função de tipo inteiro e ela vai receber um parâmetro de tipo inteiro também, não é necessário colocar o nome da variável ali dentro, só o int né? já é o suficiente, que ali é só declaração da função. aqui embaixo a gente vai criar a função, né? Está declarada agora, vai ser criada e aqui sim é obrigado a pôr um nome para a nossa variável, vou chamar de x mesmo. Tanto faz, vou adicionar um ao valor de x e vamos retornar, né? Obrigado a retornar, porque é uma função de tipo inteiro, vamos retornar o próprio x. Aqui no printf a gente vai chamar a função, só colocar o nome dela ali, e o parâmetro já está ali, que é o x. Fazer um teste, jóia, jóia, a função funcionou, adicionou um para o x, que era zero, né? Agora passou a ser um, essa é a passagem por valor. Eu vou explicar por que, né? Para isso eu vou criar mais um get.ch, então quer dizer, ele vai exibir o primeiro texto, eu vou apertar uma tecla e ele vai pular para o próximo printf. Aqui eu vou exibir o valor de x novamente, só que dessa vez eu vou exibir o x direto, não vai ter função não. Por cento e também, belezinha, vamos fazer um teste. Está aí o valor de x mais 1, agora quando eu apertar uma tecla ele vai pular para o printf. Exibir o zero. O que aconteceu aqui? Obviamente ele não alterou o valor do x, né? A função não alterou o valor do x, porque como eu falei, esses x e o x da função são variáveis diferentes. O x de cima é um, o de baixo é outro. O que a função fez foi pegar o valor de x e não a variável e trabalhar com esse valor. Aí ela devolve e tudo que está aqui dentro da função é excluído, né? Depois que a função termina. A gente só pegou o valor, então essa é a chamada passagem por valor. E como que faz para poder passar por referência, né? Muito simples, a gente já aprendeu a mexer com o ponteiro. E a gente sabe que o ponteiro, ele vai no espaço de memória e altera o valor, né? Diretamente. Então é só a gente mudar a função tipo ponteiro. Ela vai receber um ponteiro. E vai devolver esse valor também. Aqui em cima na declaração também tem que especificar que é um ponteiro. É inteiro, mas é um ponteiro. E na hora de chamar a função, a gente tem que adicionar o i comercial. Com ele que a gente consegue enviar o parâmetro, né? Vamos fazer um teste. Belezinha. Agora o valor da variável foi alterada. É uma das muitas utilidades aí da variável de tipo ponteiro. Mesmo assim, a variável que está aqui dentro da função também não é a mesma. É apenas uma referência, né? Ela vai lá e altera lá na fonte. Mas quando a função termina, ela também é excluída. Vamos mudar o valor aqui. Colocar um 4. Adicionou da mesma forma. Aqui eu não preciso colocar o nome da variável também. Eu posso remover. Vai funcionar do mesmo jeito. Posso até trocar o nome. Colocar um W aqui. Mas eu sou obrigado a colocar o ponteiro ali, né? A estrelinha. Senão vai nos retornar um erro. Então por enquanto é só isso. Mais pra frente a gente vai estar vendo vetores. E posteriormente estruturas. Até a próxima aí, galera. Se gostou, dá um like. Inscreva-se no canal, quem não é inscrito. E até a próxima. Valeu!